Além desses cuidados, né, Regina, de exame laboratorial, a gente tende a pedir também o termo de consentimento, né? Que é importante orientar risco, benefício, o que pode acontecer daquele procedimento. E em dermatologia também uma coisa chamada fotografia. É essencial. É essencial. Não pode operar um paciente sem tirar uma foto, né? Porque isso vai ajudar aí você em questões médico-legais, né? Até para acompanhamento do paciente também, né? Para ver o antes e depois e tudo. Mas assim, em termos médico-legais, é essencial que você tenha a foto do paciente e o termo de consentimento. E esse termo, isso é bem descritivo. Qual é o procedimento? Como vai ser esse procedimento? Quais as possíveis complicações? Os riscos? E o paciente ler e assinar direitinho, né? E deixar com você essa via para você se resguardar aí. Isso, isso é importante. Principalmente em cirurgias de maior porte. Principalmente em cirurgia que pode gerar um quelóide, uma cicatriz inestética. Que o paciente esteja ciente disso e que isso não é necessariamente dependente do profissional, né? Isso vai além. Às vezes é uma coisa que acontece mesmo com a técnica sendo muito bem realizada, né? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá.